Oi João Paulo, agora já sabe quem é na realidade a sua mãe? Eu te disse que a sua mãe tinha feito mal a Tomácia, mas você duvidou da minha palavra. A sua mãe, a sua mãe merece o pior dos castigos. Vitória, eu te suplico, esse não é o momento. A sua mãe é a pior pessoa que eu conheci. É perversa, malvada, mas finalmente vai pagar por suas maldades e espero que apodreça na cadeia. Está falando da minha mãe? Não, não estou falando da mulher que acabou com a minha felicidade. Da mulher que me condenou há mais de 20 anos de angústia. Dona Vitória já chega. Não defenda ela, Maria Desamparada. Não se atreva a defendê-la, não diante de mim. Por causa dessa mulher vil e sem piedade é que você não me ama, você não ama a sua mãe. A senhora está errada, não é por isso que eu não a perdoo. É pela senhora, pela sua soberba, porque novamente a senhora volta a querer condenar, a querer insultar. Quem é a senhora para julgar a mãe do meu pai? Assim como você, eu sou uma das vítimas dela. Tomara que seja condenada. Tomara que fique na cadeia pelo resto dos seus dias. Me doem as suas palavras, Vitória. Mas não por estar falando da minha mãe, mas por você querer ser perdoada, quando você ainda não é capaz de perdoar. Eu nunca vou perdoar a sua mãe, nunca! Com essa mesma força e raiva, eu repito que nunca vou perdoá-la. Eu não preciso mais de nada, agora que me ilumina o teu amor imenso fora e dentro. Eu nunca vou perdoar a sua mãe, nunca vou perdoar. Eu nunca vou perdoar a sua mãe, nunca vou perdoar. Eu nunca vou perdoar a sua mãe, nunca vou perdoar. Eu nunca vou perdoar a sua mãe, nunca vou perdoar. Eu nunca vou perdoar a sua mãe, nunca vou perdoar. Eu nunca vou perdoar a sua mãe, nunca vou perdoar. Eu nunca vou perdoar. E caí nas mãos do destino e sua conspiração Foi quem te acercou até a mim e assim me enamoré de ti Hoje não posso pensar em nada mais Acerrar os olhos, aqui estás E é que aparece em meu coração Já tomo essa decisão Quero estar contigo onde estás Llévame a seu lado onde vai Porque já és tu minha direção O caminho onde for Ei, ei, ei Ei, ei, ei Você, minha filha que te crees perdida Porque alguém te deixou herida neste mar Onde o coração não sabe navegar Por isso te vim a cantar Que não se vai acabar a vida Aunque hoje parece que com o tempo esse dolor desaparece Já deixe de ouvir que não tem que sufrir de esta maneira Porque não vale a pena Deja que se vai o de tua vida Que se cierren as heridas que esta vez te hicieron mal e que mal Mal e que mal Deja que se aparte de tua história Uma mancha em tua memória De um amor que te fez mal e que mal Mal e que mal Deja que outros besos te enamores Que alguém mais te lleve flores Ai, não há de um millão de amores Que te querem conquistar Ai, homem! Ai, homem! Porque te quero ir E até o meu peru E se tivesse o naufragio de um sentimento Seria um velho em uma isla De teus desejos De teus desejos